Meu povo, sejam todos bem vindos aqui mais um vídeo no nosso canal, vamos aqui fazer uma bela de uma colheita minha gente, tem o pé de manga gente, as mangas estão caindo tudo, tem aquele caixa ali, tem esse, não consegue ver, tem mão mão ali, não sei até aqui o meu véi, dá um boa tarde aí pro fogo meu véi, pera aí, dá um boa tarde aí pra não cair, hoje eu vou dar essa bananeira, tarde meu pessoal, dê um likezinho aí, que o véi aqui, é mais duro do que, até pra cozinhar é duro, mas eu tô aqui com a minha véi, ajudando a tirar uma bananinha, porque tem um netinho agora, que é meio que, nunca viu o menino gostar de bananinha mais do que esse, minha gente, tirando aqui, já tem a banana madura, olha essa, essa daqui tá madura, isso aqui ó, a madurinha, olha aqui também tá madura, pera aí, deixa eu botar mais um pouquinho mesmo, aí quem sabe que disse que eu ia amarrar do carro, vai no carro, não sabe se eu ia me botar nada, vai tirar os dois é, não, não, tu puxa aqui que eu seguro, pra não cair, pera aí, agora não viu, gente, auxiliando aqui, gente, cá foi, só, eita, vim já, vai no ferro ano, minha filha, vai lá, gente, os besouro, pelo amor de Deus, gente, olha, tem os maribondes aqui na bananeira, ó, ferro ano, velho, tem aqui ó, ai, 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 ai meu Deus, não teve que soltar aqui, porque os besouro, ferro ano, foi meu filho, ferro o teu olho, foi, olha gente, o tamanho, deve ter o ano sem banana, né, olha só, minha gente, a bananinha madurou, já tô comendo, Bem docinha, gente, ó, as bananas, bem docinhas, olha gente, essa aqui, eu pensei que a gente ia tirar, mas ela não tá boa de tirar, né, meu Deus, mas ela tá bem de vezinha, né, de semana, é, final de semana, é, final de semana, já tem aquele ali quase maduro, já comi duas bananas, deixa eu mostrar aqui pra vocês minhas mangas, olha gente, ó, aqui é a minha manga coité, ó, essa manga aqui é a coité, gente, ó, lá em cima tem, não sei se dá pra vocês verem, ó, lá em cima tem manga, ó, gente, mas tá caindo muito as minhas mangas, olha aqui, aqui tem mais, gente, fica bem grandona, essa manga é tão gostosa, tem mais ali, tem mais ali, aí, gente, tá caindo, gente, olha, tá caindo, vocês aí sabem aí por que que tá caindo, o que é que a gente pode fazer, ó, pra parar de cair, né, meu velho, tá caindo verdinho, que eu peguei essa daqui, ó, tá caindo verdinho as manguinhas, aí eu não sei o que fazer, gente, olha ali, manguinha no chão, manguinha no chão, ó, gente, meu pé de tamarindo, ó, já tá dando, tá vendo ali as tamarindezinhas penduradas, não sei se dá pra ver, ó, ó, aqui, bem aqui é uma penca, ali é outra penca, bem aqui tem mais penca, o meu tamarinduzinho, isso é tão bom, o suco de tamarindo, eu gosto muito, gente, meu pé de coqueiro tá morrendo, ó, tem bastante coco, o coco tá seco já, vou tirar esses coco pra, ó, fazer doce de cajou ou doce de mamão, é muito bom, é isso aí, minha gente, gente, vou encerrar aqui esse vídeo, né, quem não for esquecido, se inscreve aí no nosso canal pra nos ajudar, eu quero convidar você pra conhecer o canal de uma amiga muito especial, né, é a minha amiga Pequena Silva, ela tem um canal maravilhoso, vlog, comprinhas e rotina de dona de casa, ela é um amor e bastante fiel, viu, minha gente, ó como é que tá o sol aqui, é isso aí, quem for esquecido, se inscreve aí no meu canal, visite lá, a minha amiga Pequena Silva, viu, vocês vão gostar, tenho certeza que vocês não vão se arrepender de visitar a minha amiga, então, até o próximo vídeo, deixa aquele like, todos com Deus, tchau, minha gente.